Eu queria passar a palavra para o Eduardo Barbosa. Ele é o superintendente de operações na imobiliária Brunholli, profissional com mais de 25 anos de experiência em finanças, desenvolvimento de negócios, reestruturação e mudança organizacional. Nos últimos anos, como CEO da Brunholli, desenvolveu trabalhos com forte impacto no segmento imobiliário, atuando com foco em processos de transformação digital e crescimento acelerado, alinhando as necessidades do negócio atual e futuro nos últimos anos. Ajudou novos empreendedores com mentoring, palestras, artigos, conselhos e conexões. Tenho uma intensa e longa experiência como professor na área de mercado de capitais e economia comportamental. Obrigado, Eduardo. Show de bola. Boa noite. Deixa eu pegar só o passador aqui. Então, a Brunholli é uma imobiliária de Floripa. Floripa, a gente tem 9 mil imóveis em pauta hoje. E eu entrei na Brunholli faz dois anos, entrei como... tinha 15 anos de executivo de finanças, vindo da RBS, que era uma rede de telecomunicações. Então, na época, o seu Marcelo, que era o presidente, me chamou para fazer o turnaround do negócio, como é que a gente reduz custos, uma série de coisas. E, para um financeiro, reduzir custos é uma questão que não é nada complicado. E eu acho, assim, que isso vai ao encontro do que o Fabrício estava dizendo, entrar no setor do segmento imobiliário sem ter os vícios efetivos, vindo de um mercado de finanças, nos dá o privilégio de perguntar, cara, por que isso é feito dessa maneira? Por que isso não é feito de outra maneira? E foi a partir disso que a gente começou várias provocações e começou a estabelecer um novo patamar de, vamos dizer, de inovação dentro do mercado imobiliário. Então, há dois anos atrás, a gente tinha lá uma empresa extremamente burocrática. A gente falava muito de execução, muito, mas não tinha nada sendo criado, nada executado. A gente continuava fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos. E a gente tinha muita dificuldade na contratação dessa nova geração. Então, assim, é uma empresa burocrática, não tem atratividade para a nova geração e a gente precisa inovar. Então, assim, é totalmente na contramão do que precisava ser feito. E a gente começou a entender um pouco das questões do que a transformação digital poderia afetar o segmento imobiliário e como é que a gente poderia alavancar oportunidades a partir da transformação digital. Porque a gente tem muito receio de, mas, na verdade, tem muita oportunidade no que está acontecendo. É só a gente parar, olhar e procurar, a partir de uma série de metodologias, a gente consegue encontrar as oportunidades que vêm da transformação digital. E o mais relevante, e o Fabrício referindo bem isso, é a aproximação com o ecossistema. A gente estabeleceu um laboratório dentro da CATE. Então, uma imobiliária que tem um laboratório de inovação dentro de um centro de inovação, onde gira todo o ecossistema e que, diariamente, a gente discute com startups e outros empreendedores novos modelos, novos negócios, novos tipos de serviço e como se faz o processo. E, durante essa jornada, a gente teve muito aprendizado. Muito aprendizado. O primeiro foi que a gente enxerga muita questão, quando fala em experiência digital, a gente enxerga muita questão de interface, automação, digitalização, mas o que realmente a gente não enxerga e faz toda a diferença é que a gente fala da transformação, ela vai além dessas experiências. Ela está falando de modelo de negócio, a gente está falando de sistema, a gente está falando de uma série de coisas que a gente não enxerga no primeiro momento, quando a gente começa a caminhar nessa trilha da inovação e que vai ficando claro a cada momento. E que a transformação digital, efetivamente, ela vem para romper com as restrições. Nada mais que isso. Então, muitas das coisas que a gente tinha, uma questão do cartório, como o Fabio estava dizendo, a transformação digital vem para quebrar esse tipo de restrição. E, a partir dessas quebras, a gente consegue estabelecer uma velocidade muito diferente no nosso negócio, com redução de custo e, mais importante, a gente consegue otimizar a experiência do cliente de uma maneira que, até então, não existia. O processo não era nada fluido. Ele era muito trancado, muito cheio de atritos. Ainda tem alguns atritos, mas a gente vem melhorando cada vez mais essa questão para tornar cada vez mais fluido. E essa ruptura dos processos afeta várias dimensões. A competição em si, e essa é uma questão que a gente sempre enxergava, o nosso concorrente era muito claro, a gente enxergava, o Bagia é o nosso concorrente. Hoje não existe mais isso, as fronteiras estão muito mais fluídas. O concorrente pode vir de qualquer canto. Então, a gente tem que estar muito mais esperto, mas muito mais atento nesse sentido. Dados que, até então, a gente usava o dado gerencial, o dado estruturado, bacana. Não, a gente está trabalhando com dados não estruturados. Como é que isso vira informação? E como é que eu extraio o valor disso a partir dessa estruturação desses dados? Clientes, até então, a gente olhava como uma... Cara, bota no Jornal do Almoço, bota no Fantástico e você atinge todos os clientes. Não existe mais isso. A gente tem que olhar o cliente de uma outra maneira. A gente tem que olhar muito mais como rede do que efetivamente em massa. Massa já era, não funciona, e a questão de jornal traz isso à tona todo dia. A questão da inovação, que até então a gente tinha que ter um abençoado dentro da empresa, que teria uma ideia maravilhosa, com uma solução maravilhosa, e que mudaria a empresa da noite para o dia. Hoje, não. A gente olha a inovação, que é a partir dos problemas. Quais são os problemas? Qual é a jornada do cliente e onde estão os maiores problemas? Onde está a maior dor do cliente e como é que eu busco soluções? E lá na Cate tem um negócio muito bacana, que a gente é vertical. A gente mapeia todo o processo, levanta todas as dores e chama as startups. Para dizer assim, a gente tem todas essas dores aqui. Quem está afim de encarar? Quem é que está afim de buscar uma solução para essas dores? E aí que a gente começa a fomentar o ecossistema e que encontra soluções muito melhores do que soluções que a gente mesmo encontraria internamente. E a questão de valor. Até então, a empresa tinha uma proposta de valor única para todos os clientes. E hoje a gente tem que ter uma adaptação. A gente tem que constantemente estar atualizando essa proposta de valor e ela é diferente para cada cliente. Não é única. E isso nos consome bastante e nos leva a entender qual é a proposta de valor para cada um dos perfis que hoje a imobiliária atende. E uma das metodologias que mais me chamou a atenção e que me ajudou muito foi o efeito decoupling. Que ele vem exatamente o quê? A partir da jornada do cliente a gente encontrar os elos que estão mais frágeis. E esses elos a gente buscar estabelecer a partir das startups ou de empreendedores soluções que vão fortalecer toda essa jornada e beneficiar exatamente o core da empresa que é a administração imobiliária. Mas o grande desafio e o Fabrício tangibilizou em várias das questões que ele trouxe ali era o mindset. O mindset prevalecente dentro de uma imobiliária de 63 anos é muito burocrático, é muito durinho. Nada se muda. Por que vai mudar? Não se questiona nem por que é feito assim. Sempre foi assim. Então a gente começou a trabalhar muito essa questão do mindset e buscando o quê? Atrair pessoas com mindset, com mindset diferente. Porque trabalhar o mindset antigo consome muito tempo. A gente estava conversando antes assim aqui. A energia que a gente dispensa com pessoas com mindset antigo é muito grande e demora muito para as coisas acontecerem. Então um dos processos que a gente tinha, que é um processo muito simples, que é a emissão de nota fiscal, que levava quatro dias feitos por uma pessoa manualmente, na contratação de um rapaz que agora a gente consegue atrair esse pessoal mais jovem a partir do laboratório de inovação. Ele olhou e disse cara, não vou fazer esse processo em quatro dias, não faz nenhum sentido. Não vou perder tempo com isso. Ele automatizou e faz meia hora. Ele automatizou. Ele buscou a solução. Então assim, aí a gente já ganhou velocidade, a gente está prestando serviço muito melhor para o cliente e é isso que a gente tem buscado e é isso que o ecossistema tem nos proporcionado, esse buscar pessoas com mindset diferente e que traz velocidade para a operação. E os grandes pontos que a gente trata sempre, a gente estabelece algumas premissas do ponto de vista de gestão ágil, a gente tem que trabalhar a questão de gestão ágil, o design da organização tem que ser repensado, a questão de o cliente no centro, isso aqui não é novidade, muitas falam, poucas fazem, parceiros, o pensamento de investidor e o mate o seu negócio, ou seja, o que é cada um dessas frentes? Então, quando eu estou falando de design organizacional, estou dizendo o seguinte, que o modelo que a gente tem hoje e o que a gente encontrou na Brunhola era estruturas rígidas, forte hierarquia e pouco questionamento. Foi o que o Fabrício verbalizou há poucos minutos atrás, ninguém questiona nada, tem seis, sete níveis de hierarquia e, cara, nada acontece, a velocidade é muito cadenciada. O que a gente precisa é exatamente o quê? É trabalhar com um pequeno startup, que é o que ele está fazendo, os squads que ele estabeleceu, os projetos que ele faz, é a mesma coisa que a gente tem feito lá, a gente estabelece os squads e como é que a gente dá velocidade a esses projetos. Então, assim, que estão conectados em si pelas lideranças e que dão muita velocidade ao processo e à empresa. Quando a gente fala de gestão ágil, antigamente os projetos duravam meses, anos e não eram entregues. Hoje a gente está num processo em que a gente tem que errar rápido e barato. Está testou, funcionou, não funcionou, tira fora. Vamos de novo. Esse aqui funcionou, beleza, implementa. É assim que a gente tem funcionado e tem focado muito na questão de simplicidade. Porque quando a gente vai discutir qualquer coisa, a primeira coisa que vem é a solução. Todo mundo tem a solução e ela é sempre complexa. Não, qual é a principal dor e como é que a gente soluciona? Primeiro entende a dor. Esmilça bem a dor para poder avançar na questão de solução. E o cliente no centro, que é muito menos o discurso, que tem muito discurso, o cliente está no centro, está no centro, e a prática é muito pouca. E quando a gente fala os clientes no centro, é o seguinte, é escutar o cliente, é olhar a jornada do cliente do ponto de vista do cliente e entender a experiência que esse cliente tem nesta jornada. Não é processo de venda, é a jornada do cliente dentro do processo de locação. Quando a gente fala em pensamento de investidor, o que acontece? Normalmente, a gente tem poucas apostas, poucos projetos, esperando o projeto certeiro, aquele milagroso que vai salvar a lavoura. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é ter muitas apostas, porque, normalmente, poucas dão certo. E, como a gente já falado antes, tem que testar rápido e barato. É com isso que a gente consegue ter velocidade. Quando a gente fala de parceiros, não estamos falando de consultoria, a gente não está falando de prestador de serviço, a gente está falando, sim, de startups, de ecossistema de inovação. A gente está falando de empreendedores ou grandes empresas que estão focadas em inovação, tipo o Softplan, que, em suma, qualquer uma que possa dar mais velocidade e que vai promover ganhos mútuos. E esse é um grande processo dentro do ecossistema de inovação, ganhos mútuos. A gente para de brigar e começa a buscar ganhos mútuos. E mate o seu negócio, que é o mais importante. Eu estava conversando com o Nilson há pouco tempo atrás ali. Normalmente, a gente está mergulhando nos processos internos para promover um turnaround. Todo mundo quer mudar a empresa, não sei o quê. O que a gente tem que estabelecer, efetivamente, é promover um processo fora da estrutura tradicional e que esta estrutura antecipe e crie a solução que poderia matar essa empresa. Então, pensa o que a gente pode construir. É o que o Fabrício falou. O cara morre a velha e nasce a BIM. O que a gente pensa é morre a estrutura velha da imobiliária e nasce a imobiliária totalmente digital, com experiência diferente, muito mais fluida. E é isso que a gente está construindo hoje lá no Laboratório de Inovação. Então, o que a gente está falando de buscar as alternativas para os próximos anos da Brunhola? A gente está falando que a gente desenhou um modelo de inovação, a gente fez muito benchmark. Muito benchmark. Conversem, troquem, vão nos ecossistemas, Inovabra, Cubo, visitem. Ali tem muita oportunidade, tem muito insight, tem muita coisa bacana. E a gente se aproximou desse ecossistema. Então, como eu falei para vocês, todos os ecossistemas que a gente se aproximou e fez Bente durante muito tempo e fomos para a execução. A gente montou essa equipe de inovação, mapeou todos os mercados, aprofundou o entendimento com as principais dores dos clientes e começamos a buscar startups. A gente entendia que cada vez mais os recursos competitivos não estavam mais na nossa dentro da Brunhola e dentro da organização. Eles se situavam em uma rede de parceiros que a gente precisava reunir em torno do core, que efetivamente é a administração de imóveis. E a gente montou um laboratório de inovação, esse aqui é o Link Lab. O Rodrigo mostrou antes um pouco a questão da CATE. Esse aqui é um co-work dentro da CATE. A gente tem o laboratório lá hoje. A gente mapeou a jornada de todos os clientes. É sempre muito importante dizer que isso é diferente de mapeamento de processo. O mapeamento de processo é um olhar de dentro para fora, mapeamento de jornada de fora para dentro. E é aqui que a gente encontra as oportunidades. O cliente sabe exatamente como ele transita nessa jornada e o que é mais importante para ele. E é aí que a gente encontra as oportunidades. E a gente mergulhou em todas as dores para poder entender e buscar alternativas. estabelecemos várias frentes de oportunidades e colocamos os squads, mesmo equipes que o Fabrício está falando, em ação. Muita decisão baseada em dados. Muito dado, muito dado. A gente não chegava a filmar tudo para guardar lá os dados, mas a gente tem muito dado. A gente começou a trabalhar a carteira de todas as formas. Botamos, mapeamos todo o mercado através de crawlers. E a gente tem todos os dados que nos subsidiam em cada uma das decisões que a gente toma. E revisamos todo o processo. Então, processos que vocês podem ver aqui, processos de captação que levavam de 12 dias, hoje estão levando 4 horas. A gente tinha um processo de análise de crédito que levava 48 horas, hoje é em 15 minutos. A visita hoje é feita com uma equipe especializada. Efetivamente, a gente não entrega a chave para o cliente e a gente vira, vai lá visitar o imóvel. Não, tem uma equipe que acompanha ele. A gente implementou um núcleo de pré-vendas. Antigamente, o cliente olhava 28 imóveis, selecionava 28 imóveis, visitava na média de 15 e fechava. Hoje, ele olha 9, visita 3 e fecha. A redução do processo, do atrito para o cliente foi enorme. A experiência dele já é outra. A gente já tem um processo muito mais ágil e fluído, de 5 dias para 6 horas, você consegue fechar uma alocação e já está implementando um modelo de manutenção. Implementamos o conceito de Customer Sucks em todas essas frentes. Então, tem uma pessoa, é conceito mesmo, tem uma pessoa cuidando do sucesso do cliente em todas as fases. E todo esse processo já pode ser feito sem ir na loja física. É uma questão que ainda está mudando, as pessoas estão buscando. Não é todas que aderem, mas a gente já vê que tem muitas já que estão optando por essa frente. E, em todas as frentes, existe o envolvimento de uma startup. O founder de uma startup é a matéria-prima mais preciosa que vocês vão poder encontrar para ajudar vocês a alavancar um negócio de vocês. Discutir com essa pessoa, conversar, trazer para dentro do processo, fazer ela olhar esse processo e te ajudar nessas questões. Vai fazer toda a diferença e fez toda a diferença para a gente. Trazendo um pouco das questões que é sempre importante mostrar. Então, vocês podem ver que, na curva de receita, a gente tem um crescimento muito pouco. mas a despesa cai muito. Despesa com estrutura. O Fabrício estava dizendo. Sai de 45 para 15. A gente saiu de 180 para 135 pessoas dentro da estrutura. E daí a gente tem um resultado muito melhor a partir disso, em um mercado que não se mostrava nada propício. Hoje a gente está trocando acelerança, mudança de mindset. Já estamos com o terceiro ciclo de AKRs. Estamos desenvolvendo uma plataforma. Vamos divulgar essa semana 12 estudos focados em blockchain. A gente vai implementar alguns deles em 2019. Entre outras coisas, com o Living, o Living, que a gente já está trabalhando. E para 2019, a gente vai lançar uma plataforma mobile centrada no usuário para fazer toda a transação de locação digitalmente. O que a gente acredita? Que inovação passa por uma mudança de mindset. Entendimento do comportamento humano e alavancagem da performance através de uma rede de parceiros que gira em torno do core para a otimização da experiência do nosso cliente. Buenas. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.